Olha só que lindo tá meu hortelã. Isso daqui tudo é hortelã. Hortelã da folha larga. Se chama hortelã da folha larga. Eu vou colher agora algumas folhas. Eu não arranco o galho. Eu arranco as folhas assim. Eu vou colher algumas folhas. Olha, eu só arranco a folhinha. Vou colher algumas folhas que é para fazer um xarope de hortelã para gripe. Isso daqui é um ótimo expectorante para gripe. Ótimo. Eu tirando assim as folhinhas, cada canto que tiro a folhinha, aí sai um brotinho. Olha, no canto das folhinhas, no canto da folhinha, porque meu celular lenta é horrível, muito ruim. Não sei se dá para ver. No canto das folhinhas sempre sai um brotinho. Esse brotinho é uma galha, uma galinha nova. Aí fica assim cheio de galinhas. Olha, aqui tem uma galinha, aqui tem várias galinhas aqui. Já foi de folhinhas que eu tirei. E aí foi nascendo os brotinhos. Vou tirar aqui algumas folhas para fazer meu... Aqui na minha região chama lambedor. Em algumas regiões chama xarope. Tô aqui colhendo minhas folhinhas de meu hortelã lindo e maravilhoso. Muito lindo. E para fazer meu xarope expectorante eu vou usar um abacaxi cortado em cubos. Aqui tem um abacaxi, é porque o abacaxi era pequenininho aí deu pouco. Um abacaxi cortado em cubos. Eu vou usar 50 folhas de hortelã. Não vou colocar nada de água porque o abacaxi ele já solta água. Essas folhas de hortelã já estão lavadas. Acabei de colher e vou colocar meio quilo de açúcar. Aqui é só isso. E agora esperar formar um melzinho. Vai formar um mel que vai ser o xarope, o lambedor. A própria abacaxi solta líquido. Olha, eu não coloquei... Olha só, eu não coloquei nenhuma gota de água. Olha só, como o abacaxi solta líquido. Esse líquido é do abacaxi. Não tem necessidade de colocar água. Vou mexer bem aqui, para misturar bem esse açúcar com as folhas. Depois não precisa mexer mais, deixa apurar. Olha, eu já mexi bem. Olha o tanto de líquido que já soltou. Eu mexi bem para misturar as folhas com o abacaxi e com o açúcar. Pronto. Aí agora eu vou deixar aqui no fogo. Não vou mexer mais. Só se for necessário. Vou deixar aqui até apurar e formar um mel. Olha só o tanto de líquido. Esse líquido é só do abacaxi e as folhas também soltam líquido. As folhinhas, olha, elas já murcharam. Quando eu coloquei estava com muito volume. Aí, na medida que vai cozinhando, as folhinhas vão murchando aqui dentro. E vai, isso aqui vai formar um mel. Essa caldinha vai formar um mel. Abriu fervura agora. Não precisa mexer. É só esperar agora virar um mel. Aqui, gente, 20 minutos de fogo. Já está pronto. Esse lambedor já está pronto. Olha, se quiser ele mais grosso, deixa mais tempo no fogo. Mas, para mim, ele já está ótimo assim. Ele está um pouco líquido aqui, mas quando ele esfriar, ele já engrossa mais. Ficou aqui, ó, 20 minutos no fogo. A calda já está pronta. Agora é só deixar esfriar. Quando esfriar, vai coar isso daqui. Coar. Eu desliguei o fogo. Agora eu vou deixar esfriar. Quando esfriar, eu vou peneirar com uma peneira e colocar num potezinho de frido ou de plástico. Agora, gente, eu vou peneirar o meu mel na peneira. Vou peneirar aqui o meuzinho. Olha. Se quiser, pode deixar escorrendo o melzinho. Até sair tudo. E isso daqui, gente, não precisa jogar fora. Pode consumir. Isso aqui é abacaxi. Hum. Uma delícia. Essa parte aqui não precisa jogar fora. Pode perfeitamente consumir. Se quiser, pode deixar escorrendo. No meu caso, eu não vou deixar escorrendo porque eu estou fazendo um vídeo. Aí, ó, esse mel aqui, ó. Isso aqui é o lambedor. Ou xarope. Aqui, na minha região, se chama lambedor. Isso daqui é um ótimo remédio caseiro. Para gripe. Ele é expectorante. Alivia a tosse. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Nesse recipiente de plástico. Isso aqui era um pote de mel de abelha. Que acabou. Tem a tampinha. Pode ser no recipiente de frido. Eu vou colocar aqui nesse recipiente de plástico. Olha, meu recipiente foi pequeno. Ainda sobrou mais lambedor aqui. Vou colocar esse restinho em outro lugar. Rendeu bastante, viu? Aqui, agora, é só guardar na geladeira. E tomar três colheres de sopa por dia. Segundo a sabedoria popular, isso daqui é um ótimo remédio. Para expectorar e aliviar a tosse da gripe. Eu fiz para meu marido, porque ele está gripado. É só consumir três colheres de sopa. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. E é muito gostoso. É muito gostoso, viu? Esse xarope é uma delícia. Hummm. Delícia. Olha só, minha gente. Rendeu bastante. Deu esse vidinho aqui que é de 200 gramas. Acredito que 200 gramas é 200 ml. E ainda, depois que escorreu, ainda tem tudo isso aqui. Eu vou colocar agora nesse pote de xarope Vick. Nesse vidinho de xarope Vick. E ele ficou ótimo. 20 minutos de fogo foi ótimo. Depois que esfriou, ficou um mel. Bem grossinho. Ficou ótima a consistência deste lambedor. Ou xarope. Como em algumas reuniões, em algumas regiões chamam de xarope. Ficou ótimo. Consistência. 20 minutos de fogo. Isso daqui pode ser consumido. Aqui é abacaxi e as folhas de hortelã. É uma delícia. Tanto o abacaxi como as folhas de hortelã. É muito gostoso os dois juntos. Pode consumir tanto as folhas como o abacaxi. É uma delícia. Pode servir como sobremesa. Deu essa quantidade de xarope. Esse vidinho aqui tem 200 ml. Deu ele cheio. E esse vidinho aqui tem 120 ml. Deu mais da metade. Deu essa quantidade de xarope. Tecnologia. Deu esse vidinho aqui tem 180 ml. Agora, olha. Do esse vidinho. 20 minutos. Música ANS E